Olá pessoal e aí tudo beleza então hoje eu vim falar sobre essas pontinhas mais claras que vocês me perguntam já me perguntaram aqui no canal no instagram então hoje eu vim falar como que eu deixo elas mais clarinhas na verdade não tem nenhum mistério se nem ia gravar esse vídeo porque é uma coisa assim tão simples mas como vocês me pedem para falar mais sobre as pontinhas então eu vim hoje aqui e gravar esse vídeo e o que eu faço é se nada mais nada menos do que um ombre hair eu uso duas tonalidades diferentes de tinta para dar esse efeito e antes de começar a falar tudinho já clique no gostei se inscreva no canal e bora lá conferir como que eu faço esse ombre hair oito meses que eu pinto meu cabelo assim dessa maneira e tudo começou quando eu tinha aquelas mechas e um meu cabelo tava embolando embaraçando muito e eu resolvi escurecer ele mas aí eu não queria que o cabelo ficasse todo escuro assim sabe é muito pretão então eu comecei a fazer tipo um ombre hair e quando eu decidi que queria escurecer os cabelos eu já fiquei se já tinha um tempo que eu não pintava o cabelo não não sabia qual a tinta que eu usaria daí eu ganhei essa essa tintura aqui da embeleve tá vendo tá vendo conhece essa foto aqui então aí eu ganhei ela e eu deu uma luz né eu vou pintar com mais tão como eu não queria usar ela eu fui e comprei mais tão mesmo e eu usei duas tonalidades diferentes para pintar a parte de cima de uma cor mais escura e a parte de baixo uma cor mais clara na parte de cima eu usei o max tom castanho natural e a parte de baixo eu tinha usado um é esse aqui que é o cobre dourado não dá isso daí foi mais ou menos em 15 setembro outubro então quando foi em janeiro eu pintei novamente e usei de novo na parte de cima o castanho natural e eu queria mudar a parte de baixo então eu usei o louro escuro a caju uma cor linda e eu achei muito lindo que ficou essa tonalidade quando eu pintei ficou assim mais ou menos vou botando umas fotinhas aí para vocês vendo ficou uma cor assim é meio que que vim não sei mas aí depois foi abrindo cor e foi ficando mais bonito então aí no começo é pegava mais parte do meu cabelo porque conforme o tempo eu fui a parana 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 só ficou nessas pontinhas aqui mesmo e esses dias aí eu resolvi pintar de novo porque é eu estava eu usei aquele tônico de canela o tônico bomba de ervas então ele dá uma leve clareada nos cabelos então estava achando que estava muito claro e como eu tenho essas duas tonalidades diferentes de tinta começou a ficar um pouquinho achado assim ninguém comentou nada mas eu eu comecei a achar que estava me manchado eu queria retocar a cor daí eu fui comprei novamente o castanho natural e dessa vez eu usei o cobre dourado de novo tá aí ficou exatamente da cor da caixinha sabe você não sei se vai dar para mostrar mas ficou igualzinho essa tonalidade aqui da caixinha no vídeo eu creio que não dê para ver muito bem por causa da iluminação artificial mas nas fotos dá para perceber melhor e como que eu pinto eu primeiro começo pintando a parte daqui de cima eu pinto às vezes eu gasto duas ou três caixinhas no cabelo todo então eu começo pintando com o castanho natural pinto a parte de cima e depois eu venho com essa tinta com a tinta mais clara e pinto a parte de baixo assim né as pontas então não tem mistério nenhum é nem sei porque que eu tô gravando esse vídeo mas é só para mostrar mesmo como que eu cheguei é nessas pontinhas aqui clarinhas eu tenho gostado bastante né de usar maxton porque ela não recebe assim tanto cabelo não no cabelo não fica assim ressecado ela trata o cabelo enquanto colore na caixinha na tabela você sempre tem que notar essa tabela aqui olha de cor para saber a tonalidade do seu cabelo e como que ela vai ficar no seu cabelo então como eu já tinha aquelas mechas pegou super fácil no meu cabelo então é isso que eu tenho para falar hoje foi esse vídeo de hoje então espero que gostem gostar que curta se inscreva no canal e tchau tchau